Olha só meus amigos que linda que é a flor copo de leite. Que perfeição da natureza, os detalhes dessa flor é muito linda. Aqui ao lado são mais mudas, aqui uma muda e esse aqui, esse outro lado aqui é uma muda, uma outra muda pequena também. Essas três mudas aqui saíram dessa principal aqui do meio, que é onde saiu essas lindas flores, copo de leite. Aqui tinha saído já uma e agora saiu essas duas. Eu cultivo essa minha planta debaixo desse pinheiro aqui. É cultivada sombra. E o substrato que eu uso para esse tipo de planta, ela é uma planta que ela gosta sempre no substrato úmido. Ela é cultivada em barro, barro vermelho, substrato barroso e sempre úmido. Tem que estar sempre úmido. Porque essa planta ela é acostumada a estar em beira de rio, é uma planta bem acostumada e está sempre bem úmida. Se ela ficar no sol e ela não estiver regada, ela morre. E até porque ela não gosta muito de ficar no sol pleno, senão as folhas dela ficam amareladas, ela não fica com esse aspecto assim, bem verdinha. Ela tem que ser cultivada sempre assim debaixo de uma árvore, um pinheiro como eu tenho aqui, ou até um lugar na área que tem a sombra, mas que pegue bastante claridade. Como dá para vocês verem, ela pega bastante claridade, só que ela não pega aquele sol direto. Para sair essas mudas aqui levou cerca de um ano. Passei as mudas. Dessa planta que copa o de leite, ela sai muda dela mesma. E sai essa flor maravilhosa depois. E ela em si, as folhas dela, no formato de um coração, também é muito lindo. É uma perfeição essa planta. Essa planta, ela está saindo ainda muitas flores. Já saiu já mês passado essa aqui, que morreu, secou. E essas duas lindas aqui ainda, que estão bem bonitas. Novas flores, se saírem, eu vou mostrar para vocês, aos poucos, nesse vídeo. Essas duas flores agora, elas morreram. Aqui estão as duas. E aqui vai sair mais uma. Mais um lindo copo de leite. Como eu disse para vocês, vai sair muito lindo, muitas flores ainda desse pé. Nunca deixar assim, com flores velhas, o pé de copo de leite. Então, eu vou tirar essas folhas aqui. Essas flores velhas. E vou esperar agora, abrir essa nova linda flor. É muito lindo. Abriu aqui, o copo de leite. Ele ficou mais compridinho também. Se alongou mais. E abriu uma nova flor linda de novo. Muito linda essa flor. A flor, ela morreu, secou. Eu arranquei ela aqui fora. O interessante também é que estão sendo novas folhinhas agora. Está abrindo umas novas folhinhas. Aqui dentro, está saindo uma outra folha. Vai nascer outra folhinha ali dentro. Eu acho que agora vai dar uma pausa um pouco na floração. Vai vir mais, vai ser folhas novas agora desse pé. Copo de leite. Sempre bem úmido. Eu deixo essa minha planta. Como eu tinha dito para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Serás muito bem-vindo. Ah, e não se esqueça. Ative o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.